Assunto, o nosso vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, jornalista da Cira e do Parlamento, quarta-feira. Deputada do nosso PLP, o nosso líder nacional da Cira, nos dar chave para a nação, atua muito a falar o diálogo onde o nosso presidente é o dia para a geração de fãs no futuro da nação. Também atua o membro do Parlamento Nacional, o diálogo com a dala única que busca a solução da situação política atual. A política é o que surge, conflito armado, que atua com a nação e o povo maduro. Então, há um diálogo, mas o único interveniente que soluciona a situação de impasse política. O diálogo vai ser um problema, mas o tempo está agora, e o último que diz o impasse política atual. O impasse política atual, que é o que surge de 2017 em maio. Então, a fase de agora, precisa ir ao diálogo, e também muito rigoroso. E o diálogo entre o nível médio Cira, mas o mais importante, é o nível alto nível Cira, mas o que acontece com a dala única que tem a comunicação, e o que acontece com a dala única que tem a comunicação. E quando há diálogo, não há uma chave para o processo, não há uma solução. Antes, o presidente da República, Francisco Guterres, declara que há diálogo nacional, o líder do partido político, Roto, recolheu para nós antes de votar a decisão da situação política atual. Não é o primeiro-ministro, está no Matanduak, mas declara uma cata, e a parte pronto, sim, qualquer decisão, não é o chefe de Estado se decide, também é a competência do chefe de Estado União. Fátima Pereira, Elugayu, Ziamen.